Alô, Arnaldo! Arnaldo! Cadê o Arnaldo? Você é um palhaço, entendeu? Arnaldo! Arnaldo tem que vir aqui na condição de frente, Arnaldo! Olá, minha escola querida! Arnaldo da Silva! Só olhando, gente! Alô, Arnaldo! Bota mais um aqui pra mim, mano! Alô, sim! Vai lá, vai lá! Nosso correto maior, cheiro da Silva! Alô, parvalho! Aí a senhora! Alô, em pazete a sua mão! 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 Mestre cheiro de uma senhora, em pazem no pão! Seu bravo mais um prazo! Amém. 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 Amém, pessoal. Chegamos mais uma vez aqui nos tambores. Façam compromisso, como sempre, trazendo inovações e fazendo o povo tomar conhecimento da cultura, que muitas das vezes é esquecida. Já falamos de personalidades importantes da nossa história. Já falamos dos japoneses. E hoje nós temos a honra, com o presidente Carlos Alberto Ramalhosa, trazermos a saga árabe do Amazonas com uma história de amor e paz. Quero, nesse momento, agradecer ao governador Amazim pela força que deu para o carnaval amazonense. Quero agradecer também ao prefeito Amazonino Vives, que sempre esteve também ao lado do Selma. Amém. Quero agradecer ao Armindo Júnior, secretário que deu a força para o carnaval do Amazonas. E agora, quero agradecer a toda a diretoria da Sem Compromisso, que sempre fez o melhor, fazendo com que a Sem Compromisso retornasse ao seu lugar do código, como foi ano passado. Talvez merecesse até mais. Mas hoje é o dia. Hoje é o dia da Sem Compromisso. Hoje a cor amarela e preta vai mortar esta avenida de luxo, riqueza e alegria. A Sem Compromisso é isso aí. Agora, com o sábado de frente, vocês, que batalharam o prêmio para estar aqui neste momento, é hora de mostrar o trabalho de vocês e a grandeza da Sem Compromisso. O Mauro, o grande artista de Parintis, que fez um grande trabalho com essas alegorias. Assim como nossos três casais de Metsal e Porta Bandeira. Também queremos homenagear a Ana de Mariana, essas senhoras que a vida toda se dedicam ao samba e ao carnaval amazonense. Quero também agradecer a Ana Simplonizada, que é uma dança maravilhosa aqui na nossa cidade, que fez de tudo para que a gente pudesse agradecer o nosso carnaval. Bem, meus amigos, neste momento a 100 compromissas apresenta para o povo amazonense o mestre me julgo com a sua bateria e os seus comandantes e comandados. E agora é a hora de Agnaldo do Samba recutir, Agnaldo! Valeu! E agora é a hora de Agnaldo do Samba recutir, Agnaldo do Samba recutir. Agnaldo do Samba recutir, Agnaldo do Samba recutir, Agnaldo do Samba recutir. Agnaldo do Samba recutir, 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 Ag E essa bandeirinha é do choro. Vamos lá, pessoal do Fiel. Vamos lá. Vamos lá, sem compromisso. Vamos com Deus, todo mundo. Vamos lá. Vamos lá, pelo amor, 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 pelo amor. Vamos lá, pelo amor, pelo amor, pelo amor, pelo amor. Vamos lá, pelo amor, 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 pelo A história, distinta e memória, toda insinenação, toda a solidariedade de coração, preta e amarela de inspiração. Vem, todo chão, não tem semente, o rei, filhos como gratidão, conquista e vitória, a bonita e a comunicação. A fé é minha religião, remédios, igreja de uma geração, mas o risco não esqueci, sabores e questões estão aqui. Olá, o caminho abençoou e os sonhos se realizou, um conto, um conto da milha noite, minha escola vem mostrar a saga árabe do Amazonas. Do Oriente ao Rio Mar, no conto da milha noite, minha escola vem mostrar a saga árabe do Amazonas. Do Oriente ao Rio Mar, demurei o sono profundo e sonhei com a liberdade de ser um novo mundo. Alnego Mar, no conto da milha noite, minha escola vem mostrar a saga árabe do Amazonas. Hoje eu faço parte da história, escrevi memória, estou em sugestão Sou a majoridade de coração, preto e amarelo é minha inspiração Hoje eu faço parte da história, escrevi memória, estou em sugestão Sou a majoridade de coração, preto e amarelo é minha inspiração Sou a majoridade de coração, preto e amarelo é minha inspiração Hoje eu faço parte da história, escrevi memória, estou em sugestão Eu faço parte da história, escrevi memória, estou em sugestão Eu faço parte da história, escrevi memória, estou em sugestão Eu faço parte da história, escrevi memória, estou em sugestão Eu faço parte da história, escrevi memória, estou em sugestão Eu faço parte da história, escrevi memória, estou em sugestão Eu faço parte da história, escrevi memória, estou em sugestão Eu faço parte da história, escrevi memória, estou em sugestão Eu faço parte da história, escrevi memória, estou em sugestão Eu faço parte da história, escrevi memória, estou em sugestão Eu faço parte da história, escrevi memória, estou em sugestão Eu faço parte da história, escrevi memória, estou em sugestão Reculei no solo profundo e sonhei Com a liberdade, recotei o rio E a bateria é o show Amém, a bateria é o show A corrigida de rio é bom A unidade de rio na bebê O trabalho violenta, dois trancos estrenos Cantina, amazônia, acordei O chicasso bate na história Crescendo em memória, não precisa de razão Com a abandonidade e coração Vem trabalhar na minha inspiração Onde eu faço parte da história Crescendo em memória, não precisa de razão Com a abandonidade e coração Vem trabalhar na minha inspiração Eu vou pro chão, ei Vou pro chão, não tem sabente Morirei, que nos concretizaram Segunda mão, a fé é minha religião, tem velhos e beijos de uma aceração. Mas o início não esqueceu, sabores e costumes estão aqui. O caminho abençoou, e os sonhos se realizou com o conto, do conto da triunfante. E os corra bem gostar, a santa árabe, do Amazonas, do Oriente, ao Rio. O caminho abençoou, e os corra bem gostar, a santa árabe, do Amazonas, do Oriente, ao Rio. O caminho abençoou, e os corra bem gostar, a santa árabe, do Amazonas, do Oriente, ao Rio. O caminho abençoou, e os corra bem gostar, a santa árabe, do Amazonas, do Oriente, ao Rio. O caminho abençoou, e os corra bem gostar, a santa árabe, do Amazonas, do Oriente, ao Rio.